Olá, bem-vindo você mais uma vez, meu querido amigo aluno internauta, minha querida amiga aluna internauta. Essa aqui é mais uma aula do nosso curso completo de informática para concursos públicos aqui no YouTube, totalmente gratuito e também sendo replicado lá dentro do Eu Vou Passar para que os alunos VIP possam baixar para o seu computador essa aula. É claro que vocês podem baixar também direto do YouTube. Nós ensinamos para vocês, tem um vídeo nesse canal aqui do YouTube que ensina vocês a baixar os vídeos do YouTube diretamente. Então, os vídeos do YouTube têm uma vantagem em relação aos vídeos do Eu Vou Passar. Eles têm maior qualidade de vídeo, maior qualidade de resolução. Então, vocês podem colocar essas aulas com a resolução que ela é apresentada diretamente em TVs de 42 polegadas, 50 polegadas, e a qualidade de vídeo vai ficar muito boa. A gente trabalha aqui com HD, 1280x720. Lá no Eu Vou Passar, justamente pelo tamanho que a gente quer que os alunos baixem, sendo um tamanho menor para poder guardar muitas aulas em seus computadores, a gente reduz um pouco a resolução da aula para que o arquivo fique menor. Ok? Bom, essa aula aqui é o que nós chamamos de aula 6B. É uma aula que complementa a aula 6 que a gente viu, que é porcentagem. Eu sinto que ainda falta mencionar porcentagem um pouco mais para que você não caia absolutamente em qualquer que seja a armadilha prevista, a armadilha preparada pela sua banca examinadora, seja ela o CESP-UNB, seja ela qualquer outra. Se bem que quem mais cobra isso, quem mais pega no pé disso é a Fundação Getúlio Vargas, porque traz questões de Excel muito grandes, e o CESP-UNB. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, o CESP-UNB, porque a maioria das questões de Excel que abordaram porcentagem, eu encontrei em tribunais de justiça, em tribunais regionais, na Polícia Federal, especialmente, e em provas da Polícia Rodoviária Federal, quando o CESP as elaborou. Portanto, é bom que você fique de olho. Essa aula não vai ter 30 minutos de duração. Ela vai ser bem menor. Ela vai focar em porcentagem, o cálculo percentual que a gente vai trabalhar. Se você ainda tem ressalvas quanto a porcentagem, dá uma olhada na aula anterior, porque eu tento mostrar a porcentagem do meu jeito, para que todo mundo entenda. Eu vou revisar rapidamente em dois minutos, e depois que eu revisar isso aqui, a gente vai partir para todas as formas possíveis de pergunta na prova. Você não pode cair. Não pode cair, ok? Então, isso aqui vai resumir o que a gente viu na aula 6. E na próxima aula, aula 7, a gente vai tratar do assunto que eu havia planejado para essa aula, que é referências. Essa aqui é a aula 6B, a continuação da aula 6, ok? Tirar o beck aqui. Eu vou botar minha imagem aqui, menorzinho. Vamos lembrar do seguinte, né? Rápido, rápido, rápido. Não vou demorar. É feito o que eu fiz na aula passada, certo? Então, vamos lembrar que sempre que você for fazer um cálculo percentual, porcentagem é igual à fatia sobre o bolo, ok? Então, é sempre isso. É uma divisão. Fatia sobre o bolo. Se você tem a fatia e se você tem o bolo, faz uma divisão. 17 alunos dentro de uma turma de 48. Pronto. 17 sobre 48. E aí você tem a porcentagem, ok? Então, é fácil. Se você tem a porcentagem, se você tem a porcentagem e você tem o bolo, tá? Você consegue descobrir a fatia. Então, quanto é 17% de 350? Agora, 17% você já tem, 350 você já tem. Para descobrir a fatia é fácil. A gente já sabe disso, certo? E é nisso aqui que foca o nosso trabalho. A última que a gente viu, a última que a gente viu, é que se você quer descobrir o bolo, se você quer descobrir o bolo, você vai ter que necessariamente dividir a fatia pelo percentual. Então, 36 alunos, 17% da turma, vai votar no rinoceronte cacareco. Procura essa história que é interessante. Então, 17%, ou seja, 36 alunos. Aí você pergunta quanto é a turma. É só você pegar 36 alunos e dividir por 17% e você tem isso, você descobre o bolo total. Acabou, esse é o resumo de porcentagem. Agora, isso aqui é o mais importante. A gente viu, né? Vamos limpar aqui a tela, porque eu quero mostrar isso claramente, né? Então, vamos imaginar uma coisa. Descobrir o percentual. Descobrir. A gente já sabe como é que se descobre. Então, a gente faz o quê? No Excel, a gente faria, por exemplo, eu sei que quanto é 17% de 350? Quanto é 17%? Você faz isso, 350 vezes 17%. Ou você faz isso, 350 vezes 17 sobre 100. Ou você faz isso, 350 vezes 0,17. Pronto. Acabou. É isso aí. Para descobrir, no caso você tem, né? No caso você tem aqui o bolo e a porcentagem. Você quer descobrir a fatia. Então, no Excel você poderia usar uma dessas três. No Excel e no Calc, você poderia usar uma dessas três. Ok? Então, descobrir o percentual é isso. Vamos lá. De novo. Aumento. Aumento o percentual. Então, era 2 mil e vai aumentar. O salário vai aumentar 15%. Certo? Então, o salário é 2 mil e vai aumentar 15%. Ok. Muitas pessoas fazem isso, e eu já disse na aula passada, 2 mil mais 15%. Por que isso está errado? Porque isso aqui é a mesma coisa que você fazer 2 mil mais 0,15. Então, o resultado disso é, olha só que legal, 2 mil e 15 centavos. 2 mil e 15. Ok? Está errado isso. No Excel você não pode fazer. Novamente, eu relembro o que disse na aula passada. Mas, João, eu digito assim na calculadora. Porque quando você digita 2 mil mais 15% na calculadora, a tecla por cento, ela já automaticamente faz o cálculo em relação ao valor que você digitou antes do mais. 2 mil mais 15% de 2 mil. Isso é automático na calculadora, não no Excel. Então, no Excel o certo seria fazer 2 mil mais 15% de 2 mil. Como é que eu descubro quem é 15% de 2 mil? Eu acabei de falar dois minutos atrás. 15% vezes 2 mil. Você também pode fazer assim. 2 mil mais 0,15 vezes 2 mil. Olha que legal. Você também pode fazer assim. 2 mil vezes 115%. Eu expliquei por que disse na aula passada. Você também pode fazer assim. 2 mil vezes 1,15. Porque quanto é 115%? 115% é a mesma coisa que 115 sobre 100. Que dá 1,15. Você também pode fazer 2 mil vezes 115 sobre 100. Dá no mesmo, pessoal. Dá no mesmo. Na hora que você faz isso, porque o que você quer é somar, atenção, ao 2 mil você quer somar 15% de 2 mil. Não é isso que você quer? Fazer o aumento do salário? É fazer em 15% o aumento do salário. É 15% do valor que você tinha. Então, tudo isso aqui é válido. Ok? Parte disso eu expliquei na aula passada. Então, vamos ver agora desconto. Falei do desconto na aula passada, mas foi justamente isso que eu senti que faltou para explicar completamente. Certo? Então, desconto. Desconto é a mesma coisa. Bom, o carro ou sei lá, o bem que você está comprando, o laptop que você está comprando, ele custa 2 mil. Mas a empresa que está te vendendo, ela quer dar 15% de desconto. Ok? 15% de desconto. O que você vai fazer? Muita gente pode pensar que é 2 mil menos 15%. Novamente, não é, porque isso aqui significa 2 mil menos 0,15. E aí, que legal. Olha o desconto que você vai receber. Isso aqui vai ser o equivalente a 1.999,85 centavos. Então, você só reduziu 15 centavos. Isso está errado. Novamente, de forma análoga ao que a gente viu, parecido com o que a gente viu antes, o que você quer, na verdade, é 2 mil menos 15% de 2 mil. 2 mil menos 15% de 2 mil. Você também pode escrever assim. 2 mil menos 0,15 vezes 2 mil. João, eu poderia escrever assim, 2 mil menos 2 mil vezes 0,15. Ou seja, invertendo esses dois aqui, claro que pode. Porque se você diz 2 vezes 4, é a mesma coisa que dizer 4 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto, não altera a multiplicação. Então, esses dois aqui são exatamente iguais. Que são exatamente iguais a esse aqui também. Dá na mesma. Ah, eu quero colocar o 15% depois de 2 mil. Eu quero colocar 2 mil vezes 15%. Está valendo também. O que você tem que entender, o que você tem que entender é, que no caso de aumento percentual e diminuição percentual, você sempre tem que ter em mente que você vai fazer um valor, aí pode ser mais no caso de aumento ou menos, um percentual vezes o valor original. Então, é sempre isso. Não é só valor mais percentual. Não é só, como está escrito aqui, valor menos percentual. Não. É valor menos o percentual vezes o próprio valor. Isso é desconto. Aumento é o valor mais o percentual vezes o valor. No Excel e no Calc, você tem que escrever assim, senão dá merda no cálculo. E as bancas sabem disso. O CESP já perguntou, para conseguir um aumento de 15% no salário de 2 mil, é correto escrever igual 2 mil mais 15%? Não, não é. Não é. Está errado. A resposta lá seria errado. Ok? Então, vamos lá. O meu desconto também pode ser escrito de outras formas? Pode. Considerando 2 mil vezes... Olha, se você tem 2 mil, pensa comigo. Se você tem 2 mil... E aí eu vou botar em verde uma coisa que estava implícita. 2 mil vezes 1. menos 2 mil vezes 0,15. Aí a gente pode isolar o 2 mil, certo? Multiplicando esse 1 menos 0,15. Não pode? Então, veja só. Eu tenho aqui... 2 mil vezes 1 é a mesma coisa que 2 mil. Não mudou nada. Isso eu sei que você sabe. Certo? Eu coloquei esse 1 só para a gente ter uma ideia. Então, eu tenho aqui 2 mil vezes 1 menos 2 mil vezes 0,15. Então, a gente pode isolar o 2 mil e fazer vezes 1 menos 0,15. Ou seja, a gente pode escrever assim. 2 mil vezes 0,85. Ou a gente pode fazer 2 mil vezes 85%. Isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Eu estou mostrando a você formas de pensar ou de calcular um desconto de 15%. Ah, espera aí. Se eu tenho o valor cheio... Por que eu quero explicar isso? Se eu tenho o valor cheio de um produto... Essa bola é o valor cheio completo do produto. 2 mil reais. Aí eu vou lá e tiro 15%. Então, 15% do valor do produto foi retirado. Aí eu te pergunto, quanto sobra? 85%. Claro. Então, o valor do teu laptop, que era 2 mil, você vai pagar com esse desconto... Na verdade, você vai pagar 85% do valor do laptop. Não é verdade? Por isso que esses cálculos são válidos. Não esquece. Essa aula foi criada para mostrar a você não só a brincadeira com porcentagem, que porcentagem é um assunto muito legal, mas é como escrever a fórmula de porcentagem no Excel. Você entender porcentagem é uma maravilha. Eu gosto e acho necessário você entender porcentagem. Mas aqui, essa aula, a aula anterior e essa, tiveram como foco forçar ou garantir que você saiba como escrever as fórmulas percentuais no Excel. Não se preocupa, não, que a gente vai fazer cálculos. Eu vou lembrar de questões, na hora que a gente fizer a parte de exercício de Excel e Calc, eu vou lembrar de questões sobre isso, para que a gente possa guardar esse conteúdo para sempre, para até a hora da prova, para você não se surpreender, ok? Então, essa foi a aula do número 6B. Apenas 15 minutinhos, 16 minutinhos de aula. Mas na próxima aula, a gente vai começar a ver referências, que é um assunto muito importante. Já que a gente está vendo fórmulas, a gente vai ter que aprender referências também, tá? Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E continue aqui acompanhando a gente.